3, 2, 1 Fala aí galera, beleza? Matriz Creme na área, trazendo pra vocês aqui o primeiro vídeo de 2016 Bom galera, já vou deixando aí meu forte abraço aí pra todos que estão acompanhando o canal aí E é nóis, feliz 2016 e tamo... e tamo aí Bom galera, eu tô trazendo pra vocês aí um vídeo meio bizarro aqui pro canal Primeiro vídeo de 2016 Como já tá no título aí, ó, remoção de unha encravada Posso falar? Mestre suas palavras, passo A gente vai, hoje a gente vai ser médico, vai ser doutor aí, a gente vai tá examinando aí lá, as unhas encravadas E se você tem um estômago bom aí, é... você vai conseguir assistir até o fim Então se você estiver comendo alguma coisa, eu sugiro que você pare que você estiver comendo Ou você coma, depois você assiste o vídeo, que o vídeo é bem pesado, é só pra quem tem estômago ruim mesmo Eu quero ver, eu duvido você assistir esse vídeo até o fim aí, sem sentir nada no seu estômago aí, beleza? Então eu vou ler aqui esse trechinho aqui, ó Uma unha encravada pode ser experiência muito dolorosa Às vezes tentando cortar e remover o prego se apenas não é bom o suficiente e uma infecção pode resultar Se não tratada adequadamente, quando a situação fica além da capacidade de um médico caseiro É hora de procurar assistência médica Nesse interativo, remoção de unha encravada, cirurgia Você vai aprender sobre as causas de uma unha encravada e o processo médico Que é usado para removê-lo depois disso Nós falaremos sobre como cuidar adequadamente para o local da cirurgia E manter cuidados com as unhas, a fim de impedir que isso aconteça novamente É hora de começar, então vamos matagar, hein? Então, galera, ó, você que tem a unha encravada aí Você vai entender o jeito que a gente vai fazer o processo aqui Desde a... colocando a liguinha no dedo, cara Dando anestesia, removendo a bactéria que tem ao lado do dedo E até a remoção da unha encravada Eu quero ver se você tem estômago aí, então vamos lá Deixa eu só mover aqui meu alto-falante Como vocês podem ver aí no fundo, é ele falando, tá? Olha pra você ver que coisa feia, cara A gente vai tratar essa unha aí, galera Aqui ele fala das causas, tal, tal Aqui é o processo que a gente vai estar fazendo, galera, ó Vamos aqui continuar, beleza? Então, galera, aqui a gente vai fazer o seguinte A gente vai desinfectar toda a parte onde está a unha encravada, tá? Então, como está bem feinha aqui A gente vai desinfectar logo tudo aqui, tá ligado, ó Aqui tem que fazer tudo porque a situação está feia Até aqui também vamos desinfectar Porque o negócio está... a situação está crítica aqui, ó Vamos desinfectar aqui tudo Pá, 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 pá A situação só está aqui, galera Mas vamos fazer serviço completo aí Não vamos deixar pela metade, não, né? Beleza, a gente já desinfectou aí a região onde está aí Agora a gente vai aplicar anestesia aí, né? Para o cara não sentir, né? Beleza Agora que a gente já desinfectou aí toda a parte Agora a gente vai aplicar anestesia aí na... Na onde a gente vai fazer a pequena cirurgia Beleza, temos uma anestesia Vamos dar aqui outra E mais uma Três anestesia eu acho que já é o suficiente para ele não estar sentindo dor, né? Beleza Aí vamos explicar Vamos esperar aí a anestesia fazer efeito Tá ligado? Aí beleza Já fez o efeito aí Agora a gente vai prender a... É um aniquinho, né, galera É onde segura aí o sangue, né? Vamos prender aí nele Beleza Para apertar Tranquilo Galera Agora é a parte ruim, galera Agora... Nossa É só demais Vamos cortar a unha encravada aí Vamos lá Olha para tu ver Nossa senhora Pode ser doido Aí, galera Cortar uma unha encravada O cara não sente mais nada, tá? A gente pica a tesoura aí mesmo Agora vamos remover aí Olha o sangue, galera Sai o sangue, hein? Vamos passar aqui Assim para tirar o excesso do sangue, né? Beleza Olha onde está aqui, galera O problema está tudo aqui, ó Olha esse branco aqui, ó Olha Nossa senhora Fala para mim que você tem estoque para ver isso aí Você não tem, cara Você não tem Não adianta, mano Você é doido, cara Olha Se liga, galera Vamos enfiar aqui, né? Para poder retirar o que tem ali É bem... Nossa senhora Aí cortou Uma neguinha Praticamente já está tudo resolvido, galera Agora a gente vai passar a pomada E vamos isolar ali a área E vamos esperar Para ver o resultado aí No final, né? Vamos colocar a pomada lá Já cuidamos aí da parte Tá, galera? É só esse processo aí Agora é deixar aí É... Está recuperando Através de remédios aí, tá? Eu só tomo aí Antibiótico Antibiótico Acabei acertando Falei no chute Ali eu não lembro ali o nome Mas é outro ser médio também É isso aí, galera Depois de algum tempo aí O cara já pode estar Andando aí normalmente, tá? A unha já foi tratada Isso aí Ele sugere, galera Que você procure um médico Então não mexa na sua unha encravada Porque a situação pode ser ruim Tá? Não querem inventar de você mesmo fazer lá não Que vai dar tudo errado Beleza, galera? Então a gente aqui Acabou de tratar uma unha aqui Fizendo a remoção de uma unha encravada Tranquilo? Então vou ficando por aqui Um forte abraço Até mais Falou Fui